Em vários pontos da cidade de Iguatu, as pessoas podem observar a presença de faixas fixadas em postes contendo as seguintes informações. Atenção mãe, você que tem filho com menos de 5 anos, trabalhou de carteira assinada, ligue para nós. Você pode ganhar até 4 mil. E logo ao lado, um telefone de contato. A primeira impressão é de um anúncio de serviço advocatício na área previdenciária. Visto que existe o salário maternidade, que é um direito da mulher quando tem um filho. Considerando uma propaganda indevida que induz as pessoas a darem entrada num benefício e garantindo um valor específico em dinheiro, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Iguatu, através da sua diretoria, oficiou o poder público municipal para a imediata retirada das faixas. Em decorrência de faixas espalhadas na região do Iguatu e nas demais regiões do perímetro da região centro-sul, a OAB oficiou a Prefeitura Municipal de Iguatu para identificar quem seriam essas pessoas que estariam espalhando tais faixas, mas, considerando que não há uma determinação, não há uma pessoa determinada que solicitou o espaço público, os postos, as grades para fixar tais faixas, o município atendendo um pleito da OAB, subseção de Iguatu, a administração municipal determinou a retirada dessas faixas. E, diante dessa medida do município, nós vamos oficiar as demais comarcas, a Copiara, Quichelou, Mombassa, Saboeiro, Jucais, Cariús, que é o perímetro da subseção de Iguatu, que seja adotada a mesma medida de retirada de tais faixas. A OAB não tem poder de polícia para intervir de forma investigativa ou repreensiva diante do fato. Porém, por ser uma entidade que zela pelo exercício da advocacia, acompanhou de perto a ação possível para esse caso. Obrigada.